Música Vamos deixar de novo Vamos captar energia positiva Vida nesse volume que é tão importante em nossas vidas Um volume perfeito Boa noite, vereadores Boa noite, minha família, minha velha Minha velha boa, nossa linha emocional Vamos lá, vamos ver Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Pesaria Eu quero vocês cantando de novo Arroba os mãos Arroba os mãos Vem, vem, vem Pesaria Arroba os mãos Arroba os mãos Arroba os mãos Entra pra amanhecer Viratório! Entra pra amanhecer Eu defendo vocês Eu defendo vocês Entra em cena Viratório! I. E. Obrigada. Atenção E o tempo da batalha se iniciou E o volume infinito já serpenteou E a glória se amarra o seu limão E mostra pro morte da cada vez E se esconde, abri-te ao chão Vem mais a história da sua nação 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 A CIDADE NO BRASIL Bate o dor, pessoa no topo Bate o dor, a dança dos produtos É grande seu, e a vença o mundo É pequeno, contra mim, não é ruim Bate o dor, pessoa no topo Bate o dor, a dança dos produtos É grande seu, e a vença o mundo É grande seu, e a vença o mundo A vacina, vacina, vacina E o tempo da batalha se iniciou O motor do inferno, pra ser que chocou Seguem a área, cada uma vai se voar E racha, o bando de batalha Se esconde, a bichão do céu Vem mais a história da sua nação Vem mais a história da sua nação Que chocunte, relationship Pra da�, flexibility Pra da mulher, curta roda Probly' a pena, a tropa, maeta A mendiga força da lealdade Vermelha de novo Pra da mulher, curta o Jungle O Vitor é a raiva Esquera, a dona da era A crise não volta pra verdade Primeira Vitor, sacramenta porquê Ou seja o bem, na fé de manhã Vente na sua mulher, ai 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 Como o Salvador, mesmo domina Vendre sempre quis pra gente Volte à barbeira, já volto aAMA AARIN A trivial essa guerra Conseciu, aquello fez sempre Ovo 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 V 1400, 2015, 2015 A África doupo ovo 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 Música Música